Bom pessoal, eu baixei esse programa aqui, calibrador de baterias, que meu celular estava com problema, estava se carregando rápido, aí eu carreguei meu celular 100% primeiramente e mandei executar esse aplicativo aqui, calibrar bateria, iniciei a calibragem, que eu não vou fazer aqui que já tinha feito, aí ele foi e arrumou a bateria, a bateria ficou tipo zerada, aí resolveu meu problema já, agora se a bateria tiver com defeito não vai resolver.